Olá, nosso vídeo já vai começar. Antes, vou pedir para você se inscrever em nosso canal para ficar sabendo tudo o que acontece em Xangrante. Ah, não esquece de deixar o like ao final. É muito importante e um sinal que você gostou do nosso conteúdo. Fundado em 15 de janeiro de 1960 por Luiz Bernardo, o Grêmio Esportivo Ipiranga completou nesta quarta-feira seus 60 anos de história. A agremiação esportiva é a mais antiga em atividade no município e possui o maior número de conquistas no futebol local, com 12 troféus xangrandenses. Além disso, também conquistou o Campeonato Gravataense e o Campeonato da Cidade de Feira Nova. Tem como cores o amarelo e o preto, e o tigre é o seu mascote oficial.